Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo para o nosso canal de Zé Costa da Dica E o vídeo de hoje, gente, é mostrando as minhas compras Compras, gente, sim, porque eu me matriculei na academia Eu já paguei um ano, tá? Eu já fiz, eu fiz academia Na verdade, eu sempre faço academia, tá, gente? Só que eu parei aí por falta de verba, né? Eu tinha que escolher ou eu pagava academia ou eu comia, né? Então, a prioridade é comida, né, Zé? Então, eu meio que deixei de lado Nesse período, eu continuei magra porque eu dançava, né? Eu ia a festas, então eu tinha uma vida agitada, tá? Eu ia fazer caminhada também E depois veio a pandemia E com a pandemia, gente, eu dei uma sossegada, tá? Então, entrou a ansiedade, tá? Então, eu me vi com 15 quilos a mais, tá? Eu estou com 15 quilos a mais em um ano de pandemia, tá? Então, agora indo para a academia, eu preciso de roupas Por quê, gente? Porque em bazar a gente quase não encontra, gente? É difícil encontrar top É difícil encontrar shortinhos, curtos, bonitinhos É difícil encontrar leg Então, são roupas difíceis, tá? Tu acha camiseta Uma coisa que outra, assim, mas não é Não são bastante, tá? É muito difícil Então, eu fui na loja e comprei, tá, gente? Vou mostrar para vocês Eu vou pegar sacola por sacola Porque cada sacola aqui tem um valor Porque foram feitos em lugares diferentes, tá? Então, já mete o dedo no like Se inscreve no meu canal Ativa o sininho para não perder meus vídeos E se você gosta de moda sustentável Vídeo de rotina Eu estou sempre postando, tá, gente? De rotina até faz uns dias que eu não posto aí Mas daqui a pouquinho a gente vai voltar a postar, tá? Então, fica aqui comigo Conta com o teu like Com a tua inscrição E bora lá ver o que eu comprei nessa sacola Eu vou mostrar, gente, uma sacola Que, infelizmente, três peças não me serviram Não é que não me serviram Ficaram um pouquinho apertadinhas, entendeu? E aí eu não gosto Eu gosto de me sentir à vontade na roupa E ela estava uma promoção muito boa 70% de desconto, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que se veio nessa sacola Eu vou começar por essa blusa tie-dye, gente Que ela é da Micoboco Micoboco Uma coisa assim É uma marca, tá? Uma roupa boa Ó, é uma camiseta tie-dye Tem gente que não gosta, né? Eu comprei, sinceramente, porque estava barato, gente, tá? Porque, não, se tivesse 50 reais eu não compraria, tá? Ó, que linda Eu achei bonita, tá? Ficou bem, bem colorida no corpo, né? E ela estava, gente Aqui não tem a notinha Não diz quanto que ela estava Mas, se eu não me engano Ela estava 59 reais, tá? Caiu a notinha dela, gente Tem uma nota aqui, não sei Eu acho que eu perdi a notinha dela Mas, se eu não me engano, ela estava 59 reais, tá? E aí, como ela estava na oferta Ela saiu por 20 reais 20 reais Esse estilo tie-dye aqui, tá? Essa é a primeira peça Baixa o volume aí, você adora? Deixa eu fechar a porta aqui A próxima que eu peguei, gente Foi essa aqui Eles tiraram os preços Que era pra rebaixar, tá? Então, não tem o preço aqui Mas essa aqui Ó, essa aqui é um GG Só que ele é um GG pequeno, ó Ela parece ser grande Mas ela é pequena, ó É uma t-shirt, né? Não sei, tem essa mão aqui Eu comprei só pra fazer academia mesmo, né? E ela custou 14 reais, tá, gente? 14 reais Então, eu achei que valia a pena trazer, né? Depois eu vou emagrecendo, né? E aí, elas vão servindo também A próxima que eu comprei foi essa aqui Que é da CR Acti Acti, ó Tá? É uma blusa e uma camisetinha Que é bom pra fazer academia também, tá? E ela tem essa telinha aqui, ó Atrás Que deixa ela respirar, né? Pra ele respirar Então, eu achei bacana Também acho que saiu Se eu não me engano Essa aqui é 18 reais, gente Tá? É que eles cortaram aqui a etiqueta Eu vou ver se eu acho a nota final Daí eu mostro pra vocês, tá? Ó Isa! Isa! Baixa o volume, faz favor! Ó, obrigada! Ó Essa camisetinha, tá? Pra fazer academia A próxima dessa sacola, gente Eu gastei 74 reais nessas quatro peças, gente 74 reais Você que acha caro roupa de bazar Aí, ó Vai vendo Ó, eu peguei essa blusa aqui Eu achei que eu fosse gostar dela, sabe, gente? Ela é de suplex, ó Ela é de suplex Essa aqui saiu, acho que 18 reais também, gente, tá? Ó É uma blusa de academia É mais de inverno Eu vou ficar com ela Eu ia trocar, mas eu vou ficar com ela Porque no inverno é bom pra eu botar por baixo de casaco, sabe? Pra ir pra academia E até o inverno eu já vou estar mais magra Se Deus quiser, meus amigos Porque a meta é perder 15 quilos Então, essa é a primeira sacola Que custou 74 reais, tá? Quatro peças 74 reais Eu só não tô achando a nossa Precisa da sacola Vou mostrar essa aqui que tá sozinha Que foi a que eu mais gostei, gente, tá? Essa aqui custou 20 reais, tá? 20 reais Ó, essa t-shirt Acho que é assim que fala, ó Eu me arrependi porque eu não comprei mais dessa aqui Porque o tecido dela é muito bom E olha o que que tá escrito aqui, ó Tá escrito assim, ó O sol nunca vai embora Para quem tem alma girassol Alma de girassol Bacana, né? Então, foi a que eu mais gostei, assim Saca? Vestiu super bem Eu acho que eu devia ter apostado mais nessas aqui Mas não tinha muita estampa, não, gente Era só essa e mais uma Então, essa aqui foi a única que eu comprei nessa loja, tá? Agora, eu vou mostrar o que que eu comprei nessa loja aqui Que foi super barato Ó, tava na promoção, gente Essas blusas aqui, ó Ó E é bom que ela é igual linha V também Ó Eu peguei vermelho Depois eu me arrependi, gente Mas vermelho fica bom pra mim E combina também com tudo Com preto, com branco, cinza E ela tava 50% de desconto, ó E ela saiu 15 reais, tá? De 29, de 30 reais Ela saiu por 15 reais Então, acho que valeu super a pena Eu me arrependi porque eu não peguei mais Porque ela tem um elastano, sabe? Eu acho que eu vou lá pra pegar outras cores Ah, louca Ih, eu peguei uma preta, né? Que preta é básico, né? Ó Peguei uma preta Bem basicazinha, assim Eu ia comprar, gente No site da Dafit, tá? Se você já comprou Conhece o site de moda fitness É muito bacana Só que em 5 peças, gente Eu ia gastar 180 reais, tá? Claro que 2 peças Iam ser a calça leg Comprida e o top, né? Então, iam vir, na verdade, 7 peças Só que ia dar 180 reais E como eu tô com um pouco de pressa Pra ter roupa de academia Porque eu já me matriculei Então, eu fui lá e comprei pessoalmente, tá? Apesar de ter errado Algumas compras que não serviram Mas pelo menos essa que serviu Essa serviu E as duas legs que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó Eu cheguei em uma loja Essa leg aqui tava R$24,90, tá? Ela é bem boa E aí eu falei Ah, vou dar mais uma volta, né? Achei por R$19,90 A mesma leg, tá? Então, vale a pena Às vezes dar uma rodada, né? Pesquisar mais Ela tava R$19,20, tá? Eu tinha comprado uma no site da Dafit Por R$26, gente Muito bonita, mas Ah, eu comprei no site das americanas, gente Tá pra chegar Quando eu chegar Eu mostro pra vocês Eu comprei um kit com cinco legs E eu tinha um bônus Porque um tempo atrás Ano passado Eu comprei uma ringline, tá? Acho que é ringlight que diz E aí, gente Eles cancelaram a minha compra E eu já tinha pago Porque na verdade Eu paguei no boleto vencido E aí Eu consegui reembolsar Eles me reembolsaram Então eu consegui resgatar O meu dinheiro, tá? Eu não perdi E aí eu fui lá no site E comprei as legs, tá? Então tava R$53,00 E cinco legs Deu R$70,00 e poucos pila Com o frete, tá? Eu olhei lá Na descrição Lá Que as pessoas falam Se é bom ou não Dizem que as legs São muito boas Então vou aguardar Depois eu vou mostrar pra vocês Acho que chega Semana que vem E eu fico R$40,00 ainda lá De vale ainda Pra mim gastar Ó A próxima é essa Ela é o mesmo estilo, gente Só que muda o tecido, ó Tá? Muda o tecido Eu gostei mais do tecido dessa Só que porém Essa aqui, gente Ela te dá uma compreensão Muito boa, tá? Então ela deixa bem apertadinha Assim na cintura Na barriga Eu gostei bastante sobre isso, tá? Ó Não é suplex, tá? Eu até vi uma menina Vendendo no Face, gente Que legue assim suplex Por R$16,00 cada uma Né? Se for boa Eu compro, tá? Porque eu Então, gente Essas foram as compras Dessa sacola aqui, tá? Que foram quatro peças Eu gastei R$72,00, gente Vou comprar uma máscara junto, tá? R$72,00 Deixa eu ver aqui Ela deu desconto? Ah, tá? Eu ia dar, gente Essas quatro peças aqui Só pra vocês tomarem uma ideia Essas quatro peças aqui Ia dar R$102,00, tá? Como deu desconto de R$30,00 Ficou R$72,00, tá? Por causa de uns R$13,00 da máscara Então eu acho que valeu super a pena, né? R$15,00 cada blusinha R$19,00 cada shortinho Tá valendo, né? Porque assim Não adianta, gente Como eu uso muito roupa de academia Eu gosto É minha vestimenta preferida, gente Pro dia a dia Porque eu me sinto mais motivada Pra andar de bicicleta Pra fazer caminhada Pra fazer academia Eu me sinto mais motivada Se eu tiver com roupas assim Esportivas, tá? Então por isso que eu vou investir mais Nesse tipo de roupa E vou ter roupas pra sair Mais e menos Mais roupas assim Fitness do que roupas normal Entendeu? Até porque eu saio pouco Assim, eu uso pouco, né? A última sacola Que eu vou mostrar pra vocês Aqui vai ser essa aqui Que eu comprei nessa loja Que eu tô adorando, gente Tem várias promoções lá Muito bacana Comprei blusinhas pra Isadora Muito boa Por R$9,90, tá? Porque assim, gente O roupeiro da Isadora é outro Ela tem um monte de roupa Mas é tudo de brechó, gente Criança usa, tá? Então tu já compra roupa usada Aí tu continua usando, usando, usando Porque tu tem que renovar Pra comprar uma roupinha nova Pra ir no aniversário Pra ir numa festa Tem que ter uma roupinha nova, né? Até porque roupa de criança A gente encontra pouco em bazar Roupas bonitas, inteiras, entende? Nessa aqui Eu comprei essa blusa Ficou apertadinha no braço Mas eu vou esperar emagrecer Vou usar ela Ó Que essa aqui É uma blusinha bem simples, assim Parece grande Mas ela não é, gente Tá escrito assim, ó Tá? Tava na aula lá de sports Lá também Ela era R$29,90 Mas eu paguei R$19,00, tá, gente? Porque tinha uma com uma etiqueta De R$17,90 Só que essa R$17,90 Era tamanho P, gente Eu dei azar Só que essa tava R$19, tá? Achei bonitinha, assim, ó Eu gosto dessas coisas bem, sabe? Não gosto Como eu tô gordinha agora Eu não gosto de blusas, assim Saltando as gordurinhas pra fora Pra ir pra academia Eu me sinto mal Eu gosto de roupas folgadas Tipo, essa aqui já tá Tá entre folgada E mais apertadinha, tá? Mas ainda dá pra usar, né? E, gente, o melhor achado Dessa loja aqui Foi esse calçado aqui, gente Tá? Não comprei pra mim Comprei pro Arthur Mas olha esse tênis Olha que lindo, gente E pasmem no valor Que eu paguei, gente, ó Ele é muito bonito Preto Só que, assim, ó O Arthur, ele calça R$37,38 Esse aqui é um R$39,00 Só que como tava muito bom o preço Eu não quis perder, tá? Porque é bom pra ele sair, assim Ter um tênizinho novo, né? E logo ele vai usar R$39,00 Ó Muito bonito Tá? Gente, ele tava R$29,90, tá? Ó, tá aqui a etiqueta R$29,90 Tinha um lá Que eu queria comprar pra Isa Só que não tinha o número dela Arthur, R$36,00, R$37,00 E ela calça R$34,00, tá? Então tá aqui R$29,00 Deixa eu ver se eu consigo tirar a etiqueta de baixo De cima, gente Pra ver quanto que ele era Ele era R$89,00, ó Ele custava R$89,00 E eu paguei R$29,00, tá? Ó Então fiz uma baita economia aí Tá cortadinho ali Mas dá pra ver que é o R$2,00 e o R$9,00, tá, gente? Tá R$29,00 Não sei como é que aparece Ponta cabeça pra vocês Acho que não, né? Então Essa foi a ótima comprinha Que eu fiz, tá? Então Essas duas aqui Deu R$49,00 É R$49,00, tá? Pouco menos Ó Acho que não tá aqui a etiqueta Tá aqui, ó Quanto que eu paguei Então pra vocês verem, gente Que todas as peças Eu comprei barato assim, tá? Ó Tem sombra Deixa eu tampar aqui, ó R$29,90 E R$19,90, tá? Eu acho que tá virado pra vocês, né? Gastei R$49,00 Com R$98,00, tá? Nesses dois aqui Mas, gente Fala sério, né? Olha esse tênis Que lindo Pro R$29,90, gente Novinho, novinho, novinho Ó Ele vai amar, tá? Porque ele gosta de andar de skate Então eu acho que é um tênis bem bonito Pra ele ter assim pra sair Então essas foram as minhas compras, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Aguarda aí Que vai ter vídeos de bazar também, tá? Estamos aí, né? De férias com nossos bazares Mas logo Estamos voltando, gente Tô pegando minhas sacolas aqui Ó Então essas foram as comprinhas Tá? Ó Tá bom? Me segue lá no Instagram, gente Arrubagisacostadadica E Se querendo falar comigo Sobre garimpo, gente Me chama no direct, tá bom? Tem meu contato no último vídeo também, ó Tô ficando por aqui Bora malhar Bora emagrecer Botar o corpito em dia, né, gente? Ó Usar as roupas Beijo Tchau